Então galera, se você fez uma compra aqui no Mercado Livre e no ato da compra você se arrependeu ou por algum motivo comprou um produto errado, você quer cancelar a compra, beleza? É muito fácil. Você vai entrar aqui no aplicativo Mercado Livre, é óbvio, vai vir aqui nos três risquinhos do lado esquerdo do telefone, toca aqui, vai em minhas compras e vai procurar o produto que você quer cancelar, a compra que você quer cancelar. No meu caso aqui ó, essa aqui, esse pá de meia que eu acabei de comprar nesse exato momento, tá gente? Então você vai tocar em cima e vai informar aqui ó, chegará terça-feira dia 24 de agosto e está em preparação, tá gente? Então quer dizer que o produto não foi enviado para o meu endereço ainda, tá gente? Beleza? Aqui embaixo vai ter detalhe do envio e aqui vai ter o nome cancelar compra, tá? Você vai tocar em cancelar compra. Lembrando gente, se você comprar pagando Pix, automaticamente o dinheiro volta para a sua conta, tá? Se você optar por boleto, aí vai demorar um pouco mais, mas ele volta pelo Mercado Pago para você de volta, tá gente? Seu dinheiro, tá? Beleza, aqui vai ter ó, conte-nos um pouco mais, o qual motivo você quer cancelar a sua compra, tá? No caso aqui, vou colocar aqui, me arrependi da compra, basta tocar aqui ó, toquei aqui em cima, aqui está aqui em cima, informando aqui ó, você receberá os 35 reais na conta, o qual pagou via Pix. No meu caso aqui eu paguei Pix, tá gente? Se você pagar boleto ou de outra forma aí, você vai receber seu dia de volta também, tá gente? Beleza? Feito isso aí ó, certinho aqui, o prazo do crédito cair na minha conta é de alguns minutos, como você pode ver aqui embaixo ó, é muito rápido, tá gente? Confirmar cancelamento, toca aqui embaixo ó, pronto ó, você receberá os 35,90 na conta o qual pagou via Pix, tá? Em minutos você poderá acompanhar o status do reembolso. Se o produto já chegou na sua casa e você quer devolver o produto, é o mesmo procedimento, você toca em minhas compras, vai procurar a compra que você quer devolver, no caso, meu caso aqui, é esse peão aqui ó, já foi entregue na minha residência aqui ó, todos já foram entregues na minha residência, toque em cima da compra que você quer devolver. Vai ter a opção de devolver grátis, porque o frete foi grátis, então você pode devolver grátis também, tá? Toque em devolver grátis. Vai perguntar o que aconteceu com a sua compra, você vai informar aqui, tá? Qualquer coisa que você quiser aqui, você pode informar, no caso aqui ó, o que eu comprei, porém não se viu, sempre coloca essa opção de cima. Toque em cima. Por que você não quer mais o produto, você coloca, me arrependi da compra, toca em cima. Vai ter informação, você está devolvendo o produto conforme, confirme, tá? Cumpre as condições a seguir, o produto está em uso, embalado, é original, produto e todos os acessórios. Tá, certinho, então você toca aqui em confirmar. O meio de pagamento que eu efetuei essa compra aqui foi via Pix, então vai estar informando aqui ó, o valor será acreditado na conta na qual você pagou via Pix, tá gente? Se você tiver pagado via boleto, você vai receber o seu dinheiro de volta no mercado pago, tá gente? Toca em continuar. Aqui vai informar que vai dar um código pra você, ó, daremos um código de devolução grátis. Você poderá ir a qualquer agência do correio para entregar o produto, não esqueça de escrever o código no pacote, certo? Você vai pegar o pacote, que você vai devolver, vai escrever o código que eu vou mandar pra você, que eu vou enviar pra você agora. E você vai escrever na caixinha aí, tá? E vai levar nos correios. Quando o Mercado Livre identificar que o produto já foi enviado pra devolução, automaticamente ele envia o dinheiro de volta pra sua conta, tá? Seja Pix ou Mercado Pago, que no caso pelo boleto, tá? Beleza? Simplesmente você vai tocar em confirmar devolução e vai nos correios, conforme eu acabei de falar pra vocês, beleza? Eu não vou tocar aqui porque eu não vou devolver esse produto. Beleza, galera? Então se você gostou do vídeo, compartilhe. Deixa aquele like pra fortalecer nosso canal. Um abraço pra vocês e fui. Um abraço pra vocês.